Pra largar essa mulher Pra largar essa mulher Estamos de volta com mais um Estado do Samba Eu vou largar essa mulher Que o Samba faz a gente mais a pouco Cê tava com Samba hoje, tá trazendo aqui Pra largar essa mulher Essa currícula maravilhosa Pé do seu, pra esse capaço poderoso Acompanhado aqui o nosso parceirinho Alisson Ribeiro E aí meu velho E aí meu irmão, tudo bem? Fala querido velho Tudo bom? Bom, vamos lá então Vamos começar esse Estado do Samba E o Estado do Samba já vem trazendo Como a gente sempre vem batalhando aqui Vem mostrando A gente vem sempre falando muito do Samba Maranhense Mas já parece que tá com uma força um pouco maior Devido ao volume até de composições maranhenses Há quanto tempo já nessa estrada? É uma pergunta que a gente faz pra todo mundo Mas tem que ser feita Há quanto tempo apesar de você não ter cabelo grampo? Então Já tá aparecendo muito Já tá aparecendo muito João Marcos profissionalmente Digamos que 18 anos 18 anos, mas você falou quando eu cheguei lá no João Paulo Então quer dizer a sua base é o João Paulo A sua base vem de antes e você Engajou no João Paulo? Não, eu me profissionalizei ali no João Paulo Eu assim Pra cantar profissionalmente O meu marco inicial foi no João Paulo Então... Já vinha? Já vinha com projeto musical Fala um pouquinho disso É... Antes eu... É... Inicialmente no final da década de 90 É... Eu formei um grupo de samba O grupo Cantagallo De onde a gente ainda trabalhou acho Uns 4 anos mais ou menos Onde eu encarei os primeiros palcos Vamos dizer assim E foi um... Foi um primeiro degrau Foi um aprendizado muito bom Que aquilo ali foi justamente onde me deu visibilidade E... E... Através do Cantagallo Vamos dizer Eu conheci a turma do Samba Uê Lá Que na ocasião também te conheci lá É... Fazer a gente fazer com tudo O nosso salvoso Lomanto O PT Júnior Então... É... Por intermédio de um amigo Ah, Luciano, eu quero te apresentar uma turma boa Aí me apresentava o Samba Uê Porque eu já fazia samba E... Aí... Um dia eu fui convidado lá pra um trono especial Lá na... Até no machuqueria Eu tava ensaiando E... Nessa... Eu observei e fiz uma música na hora Na saída lá Eu falei, ó galera Tem uma música aqui pra você Mas quer dizer que até então você não... Não tinha feito alguma música? Não... Não... Assim... Não tinha entrado, né? Aí... Eu coloquei uma música aí... Dei uma... O PT Júnior gostou muito E através daí ele... Ah, você vai ter um festival aí na Mirante Por que tu não coloca essa música? Aí... Coloquei a música A música quase ficou Nesse evento Que a gente tava participando Com ensaios e tal Eu conheci o Zé Pivó Conheci o Albertão Oliveira É... Tutuca Veiga Neto Augusto Bastos Uma série de compositores maravilhosos, né? E o Zé Pivó Rapaz, bora pro João Paulo Tradução, bora pro João Paulo Bora lá pra turma da Mangueira E foi onde eu criei raiz E lá você o tempo todo Nesses 8 anos pra cá É... Aí eu não saí mais do João Paulo Aí hoje eu represento No João Paulo Eu represento É... A turma de Mangueira Que ainda sou compositor de lá Embora não sendo mais o intérprete oficial da escola Mas ainda sou compositor da Mangueira Sou amo do Boi da Lua Né? Já há 12 anos Sou... Sou intérprete oficial lá do... Sou do Bloco Organizador Os Liberais Que também é do Reduto Já há 11 anos E também sou intérprete do Bloco Tradicional Os Diplomáticos Também do ali da região do João Paulo Bom, você então quer dizer que você desde... De menino passeava por toda essa onda cultural maranhense Sim, sim, com certeza Aí te deu esse alimento Me deu esse alimento Na verdade essa vocação, vamos dizer assim Partiu do próprio meio em que eu vivi O meu pai foi radialista durante muito tempo O João Ribeiro E eu dispunha de um acervo fenomenal em casa Que aquilo com certeza me deu uma certa... Inspiração, né? Maravilhosa dentro do samba Então eu tinha em casa aqueles meninos Ah, vou ouvir aqui Bezerra da Silva Vou ouvir Moreira da Silva Vou ouvir Paulinho da Viola João Nogueira e tal Então tinha tudo isso Ao milinete Então tinha um acervo maravilhoso Que o papai já era amante do samba Então isso me motivou aí Isso aí te motivou com relação ao samba nacional, né? O samba mundial Sim, sim, sim Não pode falar samba nacional Que agora não é a mais nossa do mundo, né? Sim, sim, sim Mas o samba maranhense Ele se tornou muito forte em você, né? Sim, sim, com certeza Essa influência que serviu para dar o pontapé inicial Mas você continuou Foi E reforçou a coisa do samba maranhense Porque justamente quando eu cheguei na turma da Mangueira Lá no João Paulo Então eu comecei a participar das primeiras rodas de samba Lá com o Saldurdo José Pivó Com o mestre Dito da Mangueira Com o Tom Brasa Então o Nevo William Uma série de compositores maravilhosos Os Josias Filhos, né Renato? Os Josias Filhos e o Sambu Josias Viana E então essa turma Eu me lembro que das primeiras rodas de samba Uma regra que o Tom Brasa e Pivó diziam Olha, eu quero samba maranhense Eu quero samba maranhense E isso me permitiu mostrar os meus trabalhos Me motivar para criar mais Fazer parcerias, né? Com eles ali E onde você vê essa coisa do samba maranhense? Essa titularidade do samba maranhense? Onde é que você encontra aí? Bom, o samba maranhense Olha, o Maranhão é terra fértil De grandes poetas E isso é orgulho para a nossa gente É uma titularidade que a gente traz de muito longe Essa Atenas brasileira Não é à toa, não Aqui é celeiro de muita gente pamba Muita gente boa E quando você teve, vamos dizer Essa cobrança de cantar samba maranhense Ali você tinha justamente um reduto de pessoas que valorizavam o samba maranhense De compositores maranhenses que iam para ali para a nossa cidade E que pegam daquela fumaça Até quando o Neto esteve aqui presente com a gente no primeiro programa O Neto Teferino Ele é um grande pesquisador, estrelador também E ele cita bastante assim, pesquisas mesmo Que bem antes da gravação Por exemplo, o próprio Tatu da Paixão do Cialense Compôs um samba junto com o João Pernambuco Sete, oito anos depois Pelo telefone ser gravado Sim Foi o que se diz o primeiro samba E que nós vivemos a ponte da do Os pais, os tios do samba são o tambor de crioulo Coisa e a bumba também Inclusive esse campo feito também seja Porque eu tenho uma conversa sempre com o Neto A gente diz que o samba maranhense é um samba criolado Que os pais do samba eram o tambor crioulo e a mãe é a minha E às vezes na banqueira eu estou até querendo dar essa batida na matracada E dar a tinta resgatando a bateria novamente Ah, legal Aí quer dizer, você... E essa coisa, ela cabe realmente? Ela é uma coisa que cabe realmente que pode se tornar popular? Com certeza É a nossa maior identidade, né o samba É a nossa maior identidade musical Não resta nenhuma dúvida Em cada esquina, a cada situação Ela já é inspiração Então depois que você... Lógico que você nasce com o dono de compor Mas é como uma terra É como um jardim que você precisa regar, cuidar E de que forma? Através das parcerias Através desse envolvimento com o samba E ele flui naturalmente Agora essa chegada também nos festivais É tipo assim, tem umas pessoas que são clássicas nos festivais Porque, pô, é pulsante a composição evidentemente Mas que te leva a... Que nem você estava citando fora do programa Evidente Essa coisa de você ter sido o primeiro a ganhar como samba Num festival daqui, por exemplo, da do Grupo Mirante Que sempre foi, que tinha aquela característica Do festival maranhense de música carnavalesca Tivemos umas marchinhas, né? Que foi num tempo, um áudio, né? Também que a gente teve E você foi lá e conseguiu vencer tudo isso com o samba É, eu peguei o gostinho dos festivais Eu sou um festiveiro, como você falou É... Eu iniciei no festival da Mirante No ano 2000 E... Então, a partir daí Surgiram outros festivais E eu tive esse interesse de participar Como eu tinha um festival maranhense de música popular Que acontecia em Pinheiro Lá eu participei de oito edições E... E sempre levando o samba Mas eu digo assim Nos festivais eu sempre apostei no samba E no festival da Mirante não foi diferente Nas primeiras edições Eu participei de oito edições do festival da Mirante Nas primeiras três ou quatro edições Eu participei com marchinhas Chegou um ponto que disse Cara, vou botar o samba Vou botar o samba E eu coloquei o samba no seu devido lugar, né? Eu... Eu... Em 2012 Eu... Foi o... Eu ganhei em primeiro lugar colocando o samba, né? No merecido lugar E assim Um momento que... Um festival muito competitivo Machinhas maravilhosas E... Mas aí o samba também tem sua força E a gente colocando uma pitadinha de humor E eu acho que foi isso que me teve que... Que tornou-se interessante A... A separação ou tudo simone mesmo? Tudo se encaixa e você viu Que faz essa coisa destinada A machinha Você também tem um trabalho também feito no Parque Vitória Sim Muito bom com a Rupinéia É... Nós temos um grupo lá no Parque Vitória As Rupinéias Tem 21 anos de história Eu já estou lá há 11 anos também nas Rupinéias E... Ali o foco do bloco são as machinhas E ali nós temos uma família maravilhosa de compositores Que vem somar com a gente Nós temos o Manuel Baião de Dois Temos o Eulalo Figueiredo, né? Que é o nosso poeta e magistrado Meu parceiro É... Tem o Paul Guetti Tem o Mano Lopes Tem o Zeca Barbosa Tem você Então tem uma turma maravilhosa Que isso fortalece bastante o grupo E... É a nossa expressão no Parque Vitória Nas Rupinéias um abraço para a turma das Rupinéias Tem que dar um abraço É verdade Minha família é Rupinéias Mas vamos voltar então ao nosso querido samba e bom do Enredo Que afinal é uma força muito grande que você tem nessa... Nessa... Em São Paulo E essas parcerias, me conto um pouco Essas parcerias com o Pivó É... Pivó é uma figura que ainda permanece viva No coração da gente Foi um cara que eu aprendi muito com ele Eu agradeço a Deus pela oportunidade Bebi da fonte assim Foi um cara que eu até me emociono Em lembrar do... Do mestre Pivó Mas assim... É... Foi um aprendizado maravilhoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Canta meu... Vamos lá Canta meu povo Pra ser feliz Eu sou uma gay Em motoclube Em São Luís Eu sou uma gay Em motoclube Em São Luís Eu sou uma gay Em motoclube Em São Luís Em motoclube 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 E na mais alta espera, que ninguém espera perder confiança Só rola propina, prisão de bandido E o nosso congresso virou uma lampança E na mais alta espera, que ninguém espera perder confiança Só rola propina, prisão de bandido E o nosso congresso virou uma lampança Não dá pra continuar, desse jeito não vai dar Já rasgaram o ordem progresso, isso não está certo, vou ter que pagar de praia Não dá pra continuar, desse jeito não vai dar Já rasgaram o ordem progresso, isso não está certo, vou ter que pagar Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus E o Brasil está pedindo suco Ficando aqui mais uma edição com o Grande Área e São Ribeiro Fica por aí sempre, todo fim de semana no jornal Estado do Maranhão Com tanta corrupção o país agoniza e não vai respirar Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, meu Brasil está pedindo socorro Traídos da pátria fazendo relação, pra não ir pra prisão Será que sobra alguém pra participar de uma direta já Com tanta corrupção o país agoniza e não vai respirar Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Tchau, tchau.